Se eu lesse essas palavras em português, com o sotaque do português, eu falaria o quê? Eu falaria infant ou pendan ou tan, vent, vent, len, mas em francês eu preciso fazer um som único e é apenas uma abertura de boca. O que é um som nasal, pra gente começar? Aqueles sons que a gente tem que anasalar, mandando a vibração para o nariz ou para a garganta, né? Em português a gente tem esses sons mais na garganta, mas em francês não tem tanto. Como que seria em português? Em português seriam os sons, som, isso aqui ó, um, um, an, in, 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 tá? Todos esses sons aqui são sons nasais em português. Então primeiro a gente vai começar entendendo o que são sons nasais. E aí como eu disse, são sons que produzimos enviando a vibração para o nariz ou garganta. Então é um som que a gente lembra disso, né? Quando a gente tá resfriado. Por quê? Porque quando a gente tá resfriado a gente costuma anasalar mais os sons. Então fica tudo meio... E aí são sons que têm mais a ver com as vogais do que com as consoantes. Porque eles não são sons percussivos ou frictatórios, acho que fala. São sons que a gente faz com abertura de boca e abertura de garganta ou fechamento de garganta. Enfim, de glote, não é nem de garganta. Quais são os sons nasais que existem na língua francesa? E aí eu já vou aproveitar nessa explicação aqui pra explicar pra vocês quais são os sons nasais. Mas também quais são as diferenças entre os sons nasais do francês e do português. Porque apesar de eles se escreverem iguais, há diferenças muito importantes de você saber entre eles. Tá? Então vamos por aqui. Primeira coisa. Os sons nasais que existem são AN ou AM, que vai ter o mesmo som. Ou ainda, em francês, EN e EM. Tudo isso tem o mesmo som. A gente já vai trabalhar esse som aí pra vocês entenderem. Em português são sons diferentes, né? Quando eu falo AN ou AM, é AN. E quando eu falo EN ou EM, é EM. Mas em francês, essas quatro formas de escrever têm exatamente o mesmo som. Depois a gente tem essa forma aqui, IN. Ou poderia ser IM, tá? Que é um outro som. A gente tem o N, que eu vou colocar aqui abaixo, mas eu posso às vezes colocá-lo junto com o IN e EM. Eu vou explicar também. E a gente tem o ON. Então a gente poderia dizer que nós temos quatro sons nasais em francês. Apesar de termos cinco vogais, temos quatro sons nasais. Ou você pode considerar que o UN é idêntico ao IN ou IM, dependendo do sotaque da pessoa. Então vamos lá. Eu vou começar colocando exemplos de palavras que tenham esses sons nasais pra que a gente consiga treinar. Então a gente tem, por exemplo, uma palavra que eu sempre uso, que é enfant. Olha que interessante. A primeira se escreve EN, a segunda se escreve AN, mas eu pronuncio da mesma forma, nas duas sílabas. Enfant. Lembrando que o T aqui, é o final, não tem som de nada em francês. Como que eu produzo esse som? Ah, hoje eu vi um restaurante que chamava Pondon, né? Pondon. Aqui também, ó, duas vezes o mesmo som. Aí a gente tem TON, a gente tem VON, a gente tem outra forma de escrever, VON, mesmo som. A gente tem LON, enfant, pendant, TON, VON, VON de novo, LON. Bom, acho que a gente tem bastante aqui. O que eu faço é que eu sempre mostro pra vocês a importância de vocês criarem imagens que sejam potentes, pra aprender a pronunciar esse som. A AN, TON, 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 ISA, é uma boa palavra, mas eu não vou colocá-la agora, eu vou colocá-la no final. Vou até deixá-la escrita já. Porque ela tem vários sons nasais, né? Ela tem três sons nasais diferentes, que se pronunciam de formas diferentes, e a gente precisa conseguir fazer essa diferença aí. Então, vamos lá. Esse primeiro som, como que eu faço esse som, é igual ao português? Vamos começar por aí. Se eu lesse essas palavras em português, com o sotaque do português, eu falaria o quê? Eu falaria AN, AN, EN, EN. Meio que eu conseguiria perceber qual é a vogal que tem aqui. Em francês, como eu disse, essas quatro têm o mesmo som. Então, ao invés de eu falar ENFANTE, né? Em português diria assim, ENFANTE, ou PENDAN, ou TAN, VENTE, VENTE, LENTE, sei lá. A gente leria de alguma forma assim. Eu preciso fazer um som único. E é apenas uma abertura de boca. Eu não posso pronunciar a vogal separada do anasalado. Em português, por exemplo, quando tem EN ou EM, o que eu faço? Eu faço E, que é a vogal, e depois eu anasalo. Eu faço EN, né? Faz aí pra você perceber. EN, EN. Você primeiro pronuncia a vogal. E depois você faz o som anasalado. En francês, não. En francês, a gente não faz assim. Como que a gente faz em francês? A gente faz um som que eu chamo de batata quente. Por que eu chamo de batata quente? Porque quando a gente cria um som que é diferente de algo que a gente conheça. Eu não conheço esse som, eu não uso esse som em português, né? Ponto importante. Eu não conheço esse som, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar dele com alguma referência que eu tenho. Pra que eu perceba que eu tenho a capacidade de pronunciar esse som. E de pronunciar algo diferente do que eu estava fazendo. Ou do que eu tenho o costume de fazer. Então, por que eu chamo de batata quente? Agora eu quero que você imagine aquela situação em que você está muito chique. Em um coquetel francês. Na embaixada francesa, você foi convidado ou convidada. Passou aquela mulher com uma bandeja cheia daquelas batatinhas. Aquelas bem pequenininhas. Com um recheio delicioso. E aí você que é muito guloso, como a Elisa. O que você fez? Pegou a batatinha. Você pegou a batatinha e enfiou inteira na boca. Sem pensar que a batatinha podia estar quente. Porque você queria que ninguém percebesse que você estava comendo. Aí, caramba, aquele negócio que estava pelando. Você começou a queimar o céu da boca. O que você faz? Não pode cuspir a batata. Imagina essa situação que eu estou falando. E tenta fazer a cara que você faria nessa situação. Sendo que você não pode cuspir. Não pode engolir. Que cara você faz? Pam, 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 pam. Eu chamo essa abertura de boca de batata quente. Porque sempre que tiver um EN, um AN, um AM, um EM. Eu vou pronunciar com essa abertura da boca. Então eu vou colocar aqui. Pense na abertura de boca. Que você faz quando está com algo. Pelando. E não pode cuspir. Essa é a ideia que a gente precisa ter. E a batata quente, ela ajuda a gente a entender como que minha boca tem que abrir. E aí é fundamental que você entenda isso. Você vai abrir a boca de uma forma diferente. Se você não abrir a boca de uma forma diferente. Isso quer dizer que você nunca vai pronunciar esse som perfeitamente. Ah, tem problema? As pessoas podem te entender. Mas você vai se sentir mais desavontade. Então é importante que você crie o hábito de se propor experiências diferentes na vida quando você vai aprender um idioma novo. Agora a gente tem um segundo som. Que é o som do IN e IM. Acontece a mesma lógica. Eu não vou pronunciar a vogal. E aqui é uma das grandes dificuldades dos brasileiros. Querem pronunciar. E aí dos lusófonos, quem fala português. Querem pronunciar a vogal. Vem um E, quer falar o E. Vem o I, quer falar o I. Em francês, não. Você vai apenas... A letra vogal no som nasal, ela indica como que é a abertura da minha boca. Então, N ou AM. En, en. E N, eu falo... E eu vou pôr aqui alguns exemplos de palavras. Vou pôr aqui. E alguém perguntou como que a gente faz quando tem um... Assim, mesma coisa, tá? A pronúncia, por exemplo, dessas duas palavras. Fã, fã. É idêntica. Fã, fã. Tá? Xã. Xã. A diferença aqui é que eu vou falar o I pra começar. Mas essa aqui é, inclusive, uma palavra bem importante. Porque ela é meio que uma exceção, né? É um EN. Mas por conta desse I que tem antes, eu vou pronunciar esse som bem... É... Da forma que eu vou explicar pra vocês. Mas como se fosse um EN. Fã, fã. Lã. A, mã. Nã. Tô pondo vários exemplos. Então, fim, fome, cachorro, linho, mão, anão. A gente sempre vai pronunciar da mesma forma. Qual é essa forma? Faz um sorrisão. Esse é o som que eu chamo de sorriso amarelo. Por que que eu chamo esse som de sorriso amarelo? Porque não adianta eu ficar com minha boca fechadinha e querer pronunciar. Também não adianta eu querer pronunciar o I e depois anasalar. Fazer IN. Não adianta. O que eu preciso fazer é fazer um sorrisão amarelo. Então, imagina a mesma situação. Você tá lá naquele coquetel. E aí, alguém olhou pra você. E aí, você faz o quê? Dá aquele sorrisão e faz... Dá uma anasalada. Sem pronunciar o I. É quase que eu escuto mais um A do que um I. É meio loucura isso que eu tô falando. Mas isso é importante. E olha uma palavra fundamental pra treinar. É a palavra enfant. Porque a gente viu aqui a palavra enfant. E as pessoas fazem muita confusão entre essas duas palavras. Enfant e enfant. Enfant, enfant. Como que a gente consegue melhorar a pronúncia dessas duas palavras e fazer bem a diferença? Seja quando eu estou ouvindo. Seja quando eu estou falando. Na primeira, que é a que tem um I aqui. Eu tenho que fazer um som de sorriso amarelo. Tenho que abrir o sorrisão no final da palavra. Na segunda, são duas vezes o mesmo som. Que é o som da batata quente. Então, aqui. Eu tenho que entender onde é sorriso amarelo. E onde é batata quente. Tá vendo como essas indicações, essas imagens que a gente vai criando são fundamentais pra que a gente entenda melhor como pronunciar? Então, a gente fala Enfant, sorrisão. Enfant, batata quente. Enfant, enfant. Enfant, enfant, significa enfim. Enfant, significa criança. E se eu não sei falar, me ferrei. Se eu não sei fazer a diferença, eu acabo me ferrando. Tá? Então, muito importante aí vocês perceberem essa diferença. O som, an. Então, eu, Elisa, minha família é do sul da França. E a gente acaba pronunciando esse som de uma forma um pouquinho diferente do anterior. No entanto, na região de Paris, fazem idêntico a Iene. No sul da França, como que a gente faz? A gente só abre um pouco mais a boca, tá? Vai fazer uma diferença gigantesca? Não vai fazer uma diferença gigantesca. Muitas vezes vocês não percebem a diferença nesses dois sons. E eu vou fazer aqui pra vocês perceberem, tá? Então, an. Sorriso amarelo. An. 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 É meio que o desenho da minha boca que muda. Eu chamo esse som aqui, às vezes, pra ajudar, de queixo caído. Só pra quem faz questão de conseguir pronunciar diferente. Mas você não precisa pronunciar diferente, tá? Queixo caído. A gente poderia já criar uma frase que é An enfant, enfant. Ou ainda, enfant, an, enfant. Então, an, enfant, 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 an, enfant. Ótima forma de você treinar esses dois sons e fazer bem a diferença entre eles. An, enfant, enfant. An, enfant, an, enfant. Eu sei que é muito som nasal, mas bora lá. E o melhor de tudo é que chegou o mais fácil de todos. Esse aqui é idêntico ao português. Se ele é idêntico ao português, como que a gente faz esse som? Como se fosse um mantra. Então, a gente faz um... Né? A boca é de ó. E eu anasalo esse som. Um... Eu não falo on. Eu falo on. Tudo meio junto. On. Só pensar em avon. Avon, tá? Mantra. É um som de mantra. E aí, a gente começou a ver aqui algumas combinações de sons que são difíceis de fazer. Alguém escreveu no chat há um tempinho a palavra attention também. Como que a gente treina isso? É claro que a gente precisa treinar de forma consciente. Saber que eu estou repetindo esses sons pra começar a fazê-los. Se eu não sei que eu estou treinando esses sons, eu acabo deixando passar e não me importa se tá certo ou se tá errado. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Escolher os momentos em que eu vou treinar esses sons. Pode ser no momento de uma leitura. Pode ser no momento em que você tá, sei lá, falando sozinho em francês. Se for no meio de uma conversa, você vai ficar muito bitolado com isso e não vai servir muito, tá? Então, isso é uma das coisas que as pessoas erram. Às vezes elas acham assim, ah, tudo bem. É só eu ter com quem conversar em francês que já basta. E, na verdade, não. Não é só você saber isso aqui. É você colocar isso em prática. mas também não é só colocar em prática. É saber em que momentos conseguir organizar o seu... Tá? Então, criar frases com muitos sons nasais. Isso é uma ótima forma de treinar, né? Só pra pôr um monte de um, 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 tá? E aí eu sei que muitas vezes as pessoas acham que tá tudo igual. Inclusive, um dos grandes erros é não fazer a diferença entre vão, que significa vento, batata quente, vão, olha a abertura da minha boca, vão. E a palavra vão, vão, sorrindo, que significa vinho, que é idêntica à palavra vão, opa, vão, que significa vinte. Então, vão, vão, vão. É como se a gente fosse uma bexiga também, que eu pudesse abrir de assim, abrir de assado, e isso faz o som sair diferente. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Se eu não abrir lateralmente a minha boca, não vai sair o som correto. Presta atenção se você não está falando vinho. Vão, vão. Sabe? Uma coisa muito aberta. É sorrisão mesmo. Vão, vão, vão. A minha língua, nesse momento, fica grudada nos dentes de baixo. Vão, vão, vão. É diferente de vão, vão. Inclusive, quando eu falo vão, que é a primeira palavra, a minha língua desgruda dos dentes de baixo. Vão, vão. Vão, vão. Tá bom? E, ó, eu posso também, eu posso também juntar com outras palavras. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Outra confusão comum é confundir EN, ON com ON. ON, ON. ON, ON. ON, ON. Como que a gente pode treinar? Com a palavra long, que significa lento, e a palavra long, que significa longo. Esse espectáculo, vamos clicar uma frase. Esse espectáculo foi longo e lento. E se dizer devia long, que nos ajuda muito, bem-sûr. Comprendre, atendre, entendre. Vou pôr aqui algumas outras palavras, ó. Entendre, atendre, compreender. Ah, essa é difícil, ó. Atendre. Outro som. Deixa eu pôr aqui. Atendre, atingir. Então, são pequenas mudanças, ó. Se eu falo, atendre, significa esperar. Batata quente, aqui, ó, no meio. Atendre. Mas se eu abro um sorrisão, atendre, vira atingir. É só eu mudar o mínimo detalhe, que muda totalmente o sentido. Então, tomem cuidado. Se você não fizer isso, você não vai conseguir entender a diferença, não vai conseguir entender até quando as pessoas falam. Se você não fizer isso,